Oi, presidente. Regina Souza, repórter da TV Mirante, afiliada da Rede Globo, e aqui representando o Jornal Nacional e o Jornal da Globo. Nós temos duas perguntas e uma rapidinho. Em relação à Cristina Kirchner, isso acende o alerta no Brasil? Eu acho que o bom senso indica que a gente tem que ter isso com alerta. Eu acho que o bom senso indica que nós precisamos ficar alerta, sabe, alerta com o que pode acontecer no Brasil, porque nós temos visto, todo o São do Guilherme presa, nós temos seguido, temos visto na televisão, todo o Guilherme presa tem uma insinuação. E quem faz insinuação pode cumprir aquilo que está prometendo. O atual presidente da República e candidato, ele não está habituado a conviver democraticamente. Não está habituado. Ele não está habituado a ouvir nenhum segmento da sociedade. Veja, ele vai terminar o mandato dele e nunca se reuniu com sindicalistas. Nunca se reuniu com indígenas. Nunca se reuniu com os quilombolas. Nunca se reuniu com as mulheres ou as entidades que representam as mulheres. Ou seja, ele não se reúne com ninguém. A não ser com a turma dele para fazer fake news. Um presidente que conta sete mentiras por dia. E faz questão de mentir no debate que eu participei com ele. E é insaçante isso. Eu ia visitar a casa da mulher aqui, aqui no Maranhão, porque ele disse que foi ele, foi uma criação do nosso governo, uma criação da Dilma. E ele, na televisão, disse que é ele, porque para ele mentir, dizer a verdade, não tem diferença. Como ele tem pouca verdade para dizer, ele tem andado no Brasil e inaugurado a obra, que nós fizemos 85% da obra, o Temer fez sete, ele fez quatro. E ele disse que aquela obra colocou a mulher dele na televisão fazendo propaganda de que ele voava para as mulheres do Nordeste. Quando todo mundo sabe que depois de D. Pedro tentar fazer a transposição durante tantos anos, ou seja, como nós, sete e poucos anos depois, que tivemos a coragem de fazer a transposição e levar água para 12 milhões de famílias que viviam no Celiá. Então, eu acho que em todos nós, visões políticos, temos que estar atentos à violência provocada por aqueles que nos ativerem democraticamente. Obrigado, presidente.